A grande aventura de deixar a luz do mestre brilhar é a segurança que ele nos dá de que ela nos guiará a um lugar de sua escolha e de nossa recompensa. Sinto um deserto em meu coração Vou atravessando sem direção Sinto buscando o que fazer Anjos cantando vão me dizer Qual o caminho A luz Para ser livre A luz A luz Deixa Cristo brilhar Deixa a luz brilhar Deixa iluminar Deixa Cristo mostrar Jesus mostrar Um novo caminhar Um novo viver Vivo em Deus Ele vai te dar Em todo lugar Lembra da luz Que o deixa brilhar O que ofereço O que darei Qual o presente O rei dos reis Vai compreender-me Como eu sou Vai aceitar-me Como eu estou Qual o caminho A luz A luz Para ser livre A luz A luz A luz Deixa Cristo brilhar Deixa a luz brilhar Deixa iluminar Deixa Cristo mostrar Deixa Cristo mostrar Deixa Cristo mostrar Um novo caminhar Um novo viver Vivo em Deus Ele vai te dar Em todo lugar Em todo lugar Lembra da luz Deixa a luz Deixa brilhar Não estou só Ou bem seguro Na luz Eu vou Na luz Não importa o que acontecer Eu sempre vou crer A luz Então deixa brilhar Deixa Deus brilhar Deixa a luz brilhar Deixa ele iluminar Deixa Cristo mostrar Deixa Deus mostrar Deixa Deus mostrar Um novo caminhar Um novo viver, ele vai te dar Em todo lugar, lembra da luz E deixa brilhar Em todo lugar, lembra da luz Em todo lugar, lembra da luz É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo